Seção 8ª. Da Procuradoria-Geral do Município. Artigo 89. A Procuradoria-Geral do Município, órgão permanente, com a função de defesa dos interesses do município e orientação jurídica da administração, vinculada diretamente ao prefeito municipal, exercerá, privativamente. Artigo 89. A representação judicial e extrajudicial do município e a cobrança de sua dívida ativa. Artigo 89. A defesa dos atos e interesses do município junto ao Tribunal de Contas do Estado. Artigo 89. Assessoria e consultoria jurídica em matéria de alta indagação do chefe do Poder Executivo e da administração em geral. Artigo 89. Promovendo a unificação da jurisprudência administrativa e exelando pela observância dos princípios da legalidade, legitimidade e moralidade no âmbito da administração pública municipal. Parágrafo único. A competência, organização e funcionamento da Procuradoria-Geral do Município serão estabelecidos em lei específica, de iniciativa do prefeito, ouvido o Colégio de Procuradores do Município. Artigo 90. O Procurador-Geral do Município será escolhido dentre advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Seção Amazonas, com mais de 5 anos de inscrição, integrantes ou não da categoria de Procuradores do Município. Parágrafo único. Na hipótese de a escolha recaírem advogados não integrantes da categoria de Procuradores do Município, a nomeação dependerá da aprovação prévia da Câmara Municipal, pelo voto aberto da maioria simples dos vereadores. Artigo 91. O Colégio de Procuradores do Município é o órgão superior de consulta e de deliberação coletiva da categoria em matéria de interesse da instituição e da classe. Parágrafo único. A organização do Colégio observará. Artigo 92. O cargo de Procurador do Município, privativo de advogado, será aprovido, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral do Município, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Amazonas. Artigo 93. Aos Procuradores do Município é assegurado. Inciso I. Declarado inconstitucional. Inciso II. Prerrogativas inerentes à advocacia, podendo requisitar, de qualquer órgão da administração, informações, esclarecimentos e diligências necessárias ao cumprimento de suas funções. Inciso III. Declarado inconstitucional. Inciso IV. Irredutibilidade de vencimentos, nos termos da Constituição da República e do Estado. Inciso V. Isonomia remuneratória com os cargos e funções essenciais à Justiça, nos termos dos Artigos 37, Inciso 12, 39, § 1º e 135, da Constituição da República, e do Artigo 83, da Constituição do Estado. Inciso VI. Vencimentos com diferença nunca superior a 10% entre os de uma classe e outra, nem 5% entre os de classe final e os do Procurador-Geral do Município. Inciso VII. O recebimento de honorários advocatícios em decorrência da inscrição dos débitos tributários na dívida ativa municipal, bem como os fixados por arbitramento judicial e de sucumbência. Inciso VI. A CIDADE NO BRASIL 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 Inciso VI. A CIDADE NO BRASIL